No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório no Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre a proteção de dados e liberdade de expressão. Com o informamento social, o tráfico de usuários na internet aumentou, mas não podemos dizer o mesmo da segurança nesse espaço. De acordo com informações da empresa Segurança Digital, PSAFE, divulgadas em janeiro, pacotes de dados com informações pessoais de mais de 223 milhões de brasileiros apareceram em fóruns usados por criminosos digitais. Para falar sobre a questão, vamos receber a Camila do Vale Gimene, ela é advogada e professora em Direito Digital. A Cristiane Jateni, psicóloga licenciada no Brasil e em Portugal, historiadora, terapeuta de casal e família. Ela coordena grupos autobiográficos. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grelly, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a repórter Isabela Alves. E a participação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Camila. Bom dia, Cristiane. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil atual. Frank, muito preocupado com o isolamento social? Quase que total, né? Sim, sim. Porque é uma situação que você não sabe quando é que vai terminar, né? Quer dizer, tem a vacina que está sendo dada aí, mas a perspectiva também é muito longa, né? Porque não foi feito o planejamento, né? Quer dizer, quem deveria cuidar da logística não cuidou da logística, sendo dito especialista em logística, né? Enfim, é tudo errado o que acontece nesse país. Então, realmente, todo mundo fica meio tenso, sem saber o que vai acontecer, não na próxima semana, mas amanhã. Imagina o cidadão comum, né? Com a omissão do governo em relação à vacinação no país. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Muito bom dia, Joel, Franklin, Cristiane. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, e os nossos dados agora, em épocas de pandemia, que estão sumindo ou aparecendo em lugares que não deveriam aparecer, Camila. Que cuidados a gente deve tomar para cuidar nossos dados neste momento de isolamento social? É. Eu acho que, antes de tudo, Joel, é importante a gente entender que tratar dados e usar dados, inclusive pessoais, é algo muito bom, né? Porque faz com que o mundo funcione melhor. A gente precisa disso para as ferramentas de inteligência artificial funcionarem, a gente precisa disso para fazer pesquisa científica. Então, é muito importante, primeiro, a gente entender que tratamento de dados pessoais é bom e faz o mundo funcionar melhor. Podemos desenvolver políticas públicas mais eficientes, podemos ter prestação de serviços e produtos mais aderentes ao perfil das pessoas. Dito isso, Joel, eu acho que é importante a gente entender que segurança no ambiente digital, ela deve ser equiparada à segurança que a gente tem no mundo físico, né? O problema é que, para quem veio lá do início dos anos 80, como eu, quando a gente nasceu, não existia esse mundo tecnológico. Então, toda a nossa educação analógica foi voltada a proteger patrimônio tangível, né? Então, a gente aprendeu que precisa trancar a porta de casa, a gente aprendeu que precisa pôr o seguro no carro, mas a gente não aprendeu como se comportar de forma segura no ambiente digital. Então, eu diria que, primeiro, devemos passar por um processo de educação digital, para a gente poder aprender a usar essas ferramentas aí de forma ética, de forma segura, e como, né, seres humanos aí titulares dos nossos dados, é importante entender com quem a gente está compartilhando, conhecer os termos de uso das aplicações, se interar aí um pouquinho melhor sobre o assunto. Ao longo do programa, eu quero algumas dicas de como a gente vive, né? Porque esse mundo digital, 2020, nós estamos na era digital, mas a tecnologia é fundamental para nós nos relacionarmos com a sociedade, com o mundo em geral, né? Até nos nossos afetos, né? Ela é importante. Agora, como? E aí, eu quero algumas dicas ao longo do programa. Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda. Bom dia, Joel. Bom dia, Camila. Bom dia, Franklin. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Eu sei que você concorda com a Camila, de que é fundamental, né, a tecnologia para nós interagir, você como terapeuta, mas você teve uma experiência que não foi muito boa, né? Roubaram seus dados. É, eu estou passando por essa experiência. Durante o final do ano passado, eu comecei a fazer uma conta no Instagram com vídeos de lives. Falei de luto, falei de ansiedade, falei de alguns livros. Procurei relacionar o autoconhecimento com a nossa, como que a gente se coloca socialmente, politicamente. Procurei mostrar que esse governo não se preocupar com vacina não era uma surpresa, já que o símbolo da campanha era uma metralhadora. Falei coisas, talvez, que fossem incômodas para algumas pessoas. E aí, era um trabalho, né? Envolvia um trabalho, né? Eu publicava meus artigos, as frases, enfim, com o conhecimento que eu tenho ao longo dos anos de vida, de estudo, de trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu, como o João falou, eu sou psicóloga em Portugal também. Eu tenho uma conta em Portugal também, com o mesmo nome, mas não... Com o meu sobrenome ao contrário. Do Brasil é Cristiane de Atene, é de lá, já tem Cristiane. Aí, recebi... No dia seguinte... Bom, vou contar como aconteceu e depois vou contar suspeitas. Eu recebi uma mensagem direta com símbolo do Instagram dizendo, olha, sua conta está ferindo as nossas regras, você precisa confirmar seus dados. Eu caí nisso, porque eu achei bom. Eles estão vendo que tem duas contas com o mesmo nome, né? Em 15 minutos, a minha conta tinha sumido. E aí, uma das pessoas que faz live comigo, eu falei, olha, minha conta sumiu. Veja se você consegue entrar. Ela conseguiu entrar e descobriu o mais difícil com o nome de quem que estava a minha conta. Então, para resumir, qual foi o roubo no meu caso e qual foi o crime. Eles roubaram a minha conta, puseram outro nome, outra foto. Não vou dar muitos detalhes, porque tem um inquérito criminal instaurado, que eu fui na Delegacia de Crimes Cibernéticos e mantém todo o meu conteúdo. Então, o que que eles fizeram? Não pediram dinheiro nem para mim, nem para os meus contatos. Eles estão me impedindo de falar e estão se passando por mim. Então, é isso que... Terrível essa situação. É, e aí a gente começou com as suspeitas, né? A partir do que que foi o crime, que a gente esperava que eles iam pedir dinheiro. Até o delegado tinha me dito, ah, eles vão pedir dinheiro para você devolver a conta. E aí foi no dia seguinte de uma fala que eu tive na live do Eduardo Moreira, que tem um canal que é muito visado, ele pôs a minha fala na tela, leu e comentou. Então, até isso está no inquérito, porque a gente achou relevante. Muito bem. Olha, a mesma empresa que eu citei no início do programa, de cibersegurança, identificou um novo vazamento quase um mês depois. Segundo as informações, a empresa teria detectado um banco de dados com informações de quase 100 milhões de contas de celulares. De acordo com informações preliminares, esses dados estavam à venda na Deep Web, ou a chamada internet profunda, que não pode ser acessada por buscadores e navegadores convencionais. E onde há pouca regulação, esse banco de dados reuniria o número de celular, nome completo do assinante, da linha, endereço de quase metade da população do país. Entre as informações vazadas estão o número de celular do presidente Jair Bolsonaro e da apresentadora Fátima Bernardes. Que situação, Camila? Como evitar isso? Joel, eu queria falar um pouquinho sobre o caso da Cristiane. Cristiane, me parece, Cristiane, que você caiu na ideia de estar conversando com o Instagram realmente e era alguém que estava se fazendo passar pelo Instagram, na verdade. A grande maioria dos ataques, como esse que a Cristiane sofreu, muitas vezes eles se fazem passar por pessoas que a gente confia e que a gente acredita. Então, a gente no passado recebia e-mails dizendo que era o nosso banco e que pedia algum tipo de troca de senha. Hoje, os bancos começaram a nos educar, nos dizer, olha, consumidores, a gente não fala com vocês desse jeito. E agora começa a se utilizar nomes de empresas de tecnologia para a gente confiar. Então, eu queria deixar aqui como primeiro recado, Joel, é muito fácil uma pessoa se fazer passar por outra na internet. E nem sempre a gente tem essa percepção, né? Veja, é só uma pessoa ir lá no Google Imagens, copiar e colar um logotipo do Instagram, por exemplo, e conversar com a Cristiane. Muito provavelmente, quem fez esse ataque contra a Cristiane, fez isso. Copiou um logotipo de uma empresa confiável e se fez passar por alguém que ela acreditava. E aí, nesse tipo de situação, o próprio titular acaba compartilhando dados sensíveis. E esse tipo de coisa vem acontecendo muito também no WhatsApp, né? É isso que eu ia perguntar para você. No fim de semana, o meu dentista mandou uma mensagem para mim que ele estava fazendo um sorteio e, obviamente, eu olhei ali e falei, mas o meu dentista está fazendo um sorteio? Então, eu só abri, mas depois eu nem cliquei ali. E aí veio ele falando, olha, eu estou sendo alvo, invadiram a minha conta no WhatsApp. Eu estou sendo alvo dessa invasão. É um tipo de crime que está se tornando muito comum, Joel. E nesses casos de WhatsApp, é muito parecido também com o que a Cristiane passou, né? Se faz passar por um restaurante que você conhece, por um amigo, por um dentista, enfim. Pede para você, te manda um link, pede para você digitar uma determinada senha e, na verdade, o que eles estão te pedindo é a sua senha de resgate, é o seu duplo fator de autenticação do WhatsApp, né? Então, você acaba compartilhando com o criminoso a sua senha e sem perceber, achando que está participando de alguma promoção ou algo do gênero. E depois ele se faz passar por esse seu amigo para pedir o dinheiro, para pedir um depósito, fala que está precisando de uma ajuda urgente e muita gente cai. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer o caso da Cristiane aqui, até o teu exemplo, Joel, para a gente se atentar de que é muito fácil uma pessoa se fazer passar por outra na internet. Portanto, não compartilhe sem a credencial de acesso ou qualquer informação sua sem ter certeza que quem está do outro lado é realmente quem disse. Olha, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU diz que 25% das mulheres, a partir de 15 anos, são vítimas da violência de gênero. A Monica Grayler, de Nova Iorque, tem as informações. Olá, Monica. Estamos aguardando a reportagem direto de Nova Iorque, da repórter Monica Grayler. A violência a mulheres está ocorrendo cada vez mais cedo na vida de mulheres e meninas. Num novo estudo, a Organização Mundial da Saúde revela que 25% das adolescentes e jovens de 15 a 24 anos já foram vítimas da violência de gênero. O relatório chama-se Estimativas Globais, Regionais e Nacionais sobre Violência de Parceiros Próximos a Mulheres e Estimativas Globais e Regionais de Violência Sexual Advinda de Não-Parseiros. Apesar dos esforços de governos e da sociedade civil, o número global de todas as mulheres continua sendo ao redor de um terço, sem mudanças ou melhoras, na última década. E o agressor está na maioria dos casos por perto, um parceiro ou uma pessoa conhecida da vítima. O chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a violência a mulheres é endêmica em todos os países e culturas e afeta milhões de pessoas e famílias. Os dados do novo estudo da OMS, em parceria com o Grupo de Trabalho da ONU, relatam dados de 2000 a 2018 e atualizam informação de 2013. Apesar dos resultados chocantes, eles não incluem a situação agravada com a Covid-19, a partir de dezembro de 2019, quando a doença surgiu na cidade de Wuhan, na China. A violência a mulheres é a maior em países de rendas baixa e baixa média. Cerca de 37% das cidadãs entre 15 e 49 anos, em países pobres, sofreram violência física ou sexual. E, em alguns países, esse número sobe para metade. Já na América Latina e Caribe e na América do Norte, a taxa é de 25% cada. A região menos violenta é o sul da Europa, com 16%. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Gregg. Continuamos com o Observatório na Brasília Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje sobre proteção de dados e liberdade de expressão, com a advogada Camila Duvales Gimene e a Cristiane Jateni, que é historiadora e psicóloga. Antes de a gente continuar no assunto, preciso repercutir essa matéria vinda de Nova Iorque. Cristiane, quais os cuidados que a mulher deve tomar em pleno isolamento social para evitar agressões? Pois é, Joel. Vamos lá. Está passando um som para a gente, Joel. Está passando um som, então. Está passando um som de um celular. Ouvi a pergunta. É, provavelmente está passando em algum lugar. Ah, pronto, pronto. Parou. Então, Joel, isso é um grave problema, não só no Brasil. Acho que uma das primeiras notícias da pandemia da Europa foi isso, que também na Europa os casos de agressão à mulher aumentaram. Infelizmente, tanto os casos de agressão à mulher quanto às crianças, na maioria das vezes, é feito dentro de casa. Então, a gente sempre imagina, primeiro é alguém de fora. Não, primeiro é alguém de dentro. Depois é alguém de fora. Então, no Brasil, a gente tem um 180, que as pessoas podem denunciar, podem ligar. Eu fiz uma pesquisa há uns 10 anos de levantamento de artigos científicos sobre violência contra a criança. E o que eu vi ali é que em bairros mais pobres tem mais denúncia, porque as casas, por duas razões, porque as casas são menos protegidas e porque as comunidades se ajudam mais, se entendem como comunidade. Nos bairros mais ricos, as casas são mais protegidas e tem uma ideia de que, ah, isso é um problema privado, eu não tenho que me meter nisso. Então, é comum a gente ver em casos de prédios em bairros ricos que a mulher grita, grita e ninguém faz nada, porque, ah, isso é um problema particular. Então, assim, como se proteger numa pandemia que ou exige isolamento ou exige que se trabalhe em casa? Ela está convivendo com o agressor, com o possível agressor. Não tem muito para onde correr. Eu não sei se vocês viram, teve uma experiência na Netflix feito em casa. Vários diretores de vários países fizeram filmes muito curtos e num deles o diretor bota um drone para filmar. E, de repente, ele está filmando um prédio ali, o drone está filmando e você vê um homem empurrando uma mulher assim pelo pescoço, né? Quer dizer, e todos os apartamentos, os outros com pessoas, mas ninguém vai se meter ali naquele ambiente privado. Então, é uma coisa realmente grave. Então, o que a gente tem no Brasil é esse 180 que as mulheres podem denunciar, os vizinhos podem denunciar, os vizinhos podem denunciar, familiares que recebem a informação... De qualquer forma, durante o isolamento, Cristiane, as agressões contra as mulheres aumentaram. E agora eu queria perguntar para a Camila... É muito difícil denunciar e sair, né? Durante o isolamento, Joel, porque mesmo denunciando... É verdade. Como que ela vai sair ali? Camila, como nós podemos transformar a internet como uma ferramenta para as mulheres assegurarem seus direitos em pleno isolamento? Joel, é importante dizer que o nosso Código Penal já passou por várias alterações, né? Inclusive, algumas decorrentes por crimes contra mulheres online, né? Uma das mais famosas foi quando a gente teve a famosa Lei Carolina Dickman, né? Em que a atriz teve um dispositivo seu informático invadido, isso gerou uma alteração no Código Penal para a criminalização de dispositivo informático. Mais recentemente, a gente teve a inclusão do artigo 218C, que fala especificamente do vazamento de nudes, né? E fala, inclusive, não só da divulgação de imagens relacionadas a estupro, mas também de cenas de sexo e nudez e aumenta a penalidade quando quem publica isso tinha uma relação de afeto com a vítima. Isso daqui é um retrato do Brasil, né? Homens que têm relações de afeto com as vítimas, então são namorados, são maridos, são companheiros que fotografam essas mulheres e filmam essas mulheres em cenas da intimidade do casal e depois que se termina um relacionamento por um ato de vingança, acaba publicando isso na rede, né? E alguns casos, Camila, em alguns casos, dá até morte. Aquela menina lá do Rio Grande do Sul que teve suas fotos publicadas e ela se suicidou. Exatamente, Joel. Então, esse é um tipo de crime, né? Que ele é muito... A vítima, normalmente, é de mulheres. E aí eu posso dizer, em toda a minha carreira, a grande maioria de vítimas que eu atendi eram de mulheres. Com relação a como elas podem usar tecnologia para isso, Joel, é importante dizer que existem vários aplicativos hoje que funcionam como um botão de emergência, né? Então, enquanto a mulher está sofrendo uma agressão, ela pode acionar um botão de emergência num aplicativo que vai acionar uma rede de contatos, inclusive alguns que acionam a polícia, né? Mas pode acionar uma irmã, uma mãe, uma amiga, que seja alguém mais próximo para saber que a violência está acontecendo naquele momento. E, inclusive, a polícia. Existem ainda alguns aplicativos, né? O Chega de Fio Fio é um dos famosos, que mapeiam as cidades e apontam dentro das cidades onde as mulheres mais sofrem assédios, né? E aí você começa... É um absurdo pensar nisso, né, Cristiane? Mas você começa a definir por quais ruas você vai passar dentro da cidade, já conhecendo o mapa de onde mais se pratica violência contra a mulher. Então, compartilhamento de informação é importante. É uma restrição da liberdade de ir e vir. É inacreditável que a gente precisa passar por isso, né? Eu acho que isso é um ponto, né? Ela falou... A doutora Camila falou a questão da... Ah, isso é uma coisa do Brasil, de botar as fotos da mulher nua, da intimidade e tal. Isso é uma coisa que cabe no Brasil, que as pessoas querem ver, é aceita. E toda mulher sabe, né, que a gente sempre, desde que a gente tem 12 anos, a gente escolhe o caminho, a gente escolhe a roupa. Isso tem que ser muito falado. E eu acho que qualquer punição de violência contra a mulher tem que passar por uma reeducação daquele homem, daquela comunidade. Porque isso todo mundo sabe, mas é meio que um acordo tácito. No dia que eu fui na delegacia de crimes cibernéticos, era Dia da Mulher, eles estavam fazendo uma operação, eles prenderam 1.500 homens. Era uma operação especial. Mas é um dia, né, gente? É um dia. E naquele dia, eu tava fazendo a live que eu faço lá de Conversa Cidadã, e a pessoa que apresenta, a minha amiga, falou que é de um coletivo da Zona Leste, ela falou, não, que ela gostava do Dia da Mulher, que ela gostava de ser considerada guerreira. Eu falei, não, eu gostaria de ter liberdade. Eu brinquei, eu sou igual a atriz Andréa Beltrão, que falou que se fosse homem por um dia, a primeira coisa que ela ia fazer é andar sem camisa. É uma brincadeira, mas pra ver que a gente realmente não tem liberdade de ir e vir nas ruas, e agora a internet é um espelho. E nesse sentido, Cristiane, desculpa te cortar, Joel, mas só pra gente complementar aqui esse tema, o ideal seria que as mulheres pudessem escolher quando elas querem ser filmadas e fotografadas numa cena íntima. Mas, infelizmente, a recomendação precisa ser não se deixe filmar e fotografar, porque em algum momento isso pode ser utilizado pra te atingir. Então, infelizmente, nós não temos ainda um nível de evolução na sociedade pra falar permitam-se filmar e fotografar-se nos momentos que vocês acharem que é adequado ou oportuno. A gente ainda, infelizmente, a recomendação tem que ser evite o registro desse tipo de imagem, porque isso pode, infelizmente, ser utilizado pra, de alguma forma, te humilhar. De qualquer forma, a Cristiane já deu uma informação muito importante. de plena pandemia, no dia 8 de março, 1.500 homens foram presos aqui em São Paulo. E, agora, quem tem mais informações é o Franco Valverde. É verdade, João. O nosso programa de hoje, nós temos como tema proteção de dados e liberdade de expressão. E falando em liberdade de expressão, nós, do Observatório do Terceiro Setor, temos um canal aberto com todos e todas que nos acompanham aqui nos programas da rádio, em nosso portal e nas redes sociais, que é através do WhatsApp. Nós temos um número que as pessoas podem mandar suas mensagens, fazendo críticas, dando sugestões de pautas, falando diretamente conosco do Observatório do Terceiro Setor. Anote o número. Aqui de São Paulo, prefixo 11, 98851-2317. Vou repetir. Prefixo 11, 98851-2317. E nós, do Observatório do Terceiro Setor, nós também costumamos fazer enquetes sobre os temas que nós vamos apresentar em nossos programas. E nós fizemos aqui uma enquete a respeito do tema de hoje. Nós perguntamos, você tem medo que seus dados pessoais sejam vazados na internet? E olha só o resultado, 90% das pessoas se manifestaram que sim, claro. Só 10% disse que não, que não tem medo. Quer dizer, eu estou nesses 90. Quer dizer, claro que os seus dados vão ser vazados. É complicado, você não sabe dados pessoais seus que estão sendo vazados. E, às vezes, não é nem questão dos dados em si. Agora, a má utilização que podem fazer desses dados. E nessa questão, Joel, eu queria fazer uma questão aqui para a Camila e para a Cristiane, se elas podem desenvolver isso. De que maneira que nós podemos nos proteger? De que maneira que a gente pode proteger nossos dados? Seria navegando anônimo, né? Quer dizer, que é uma possibilidade que nós temos quando nós entramos na internet, né? De se colocar como anônimo. Seria instalando antivírus? Enfim, o que nós podemos fazer? Fica aí a questão para a Camila e para a Cristiane desenvolver. Camila. Perfeito. Começo por você. Franklin, eu acho importante dizer, e a gente ter isso muito claro em mente, que segurança 100% não existe. E ela não existe nem no mundo digital, nem no mundo físico, né? Franklin, você pode estar no seu carro blindado, com o seu colete à prova de balas, com a sua metralhadora dentro do carro, e aí você está em São Paulo, chove, alaga, e você morre afogado dentro do seu carro, né? Então, segurança 100% não existe, e no mundo hiperconectado também não existirá, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, inclusive, ela traz a importância de segurança da informação, né? Então, a implementação pelas empresas que custodiam desses dados, né? Pelos agentes de tratamento de medidas técnicas e administrativas para proteger esses dados pessoais. Mas nada é infalível, né? Nem no mundo físico e também não será no mundo virtual. Então, partindo dessa premissa, eu acho importante que a gente primeiro conheça as empresas com quem a gente vai compartilhar nossos dados pessoais, né? E entender o que elas fazem e o quanto elas se preocupam a respeito desse assunto. Hoje, no Brasil, as empresas têm termos de uso nos seus sites, inclusive decorrentes de marco civil da internet, né? Que é uma lei de 2014, que falam claramente sobre o que as empresas fazem com os seus dados, inclusive com algumas opções de escolha. Então, é importante conhecer com quem você está compartilhando os seus dados e conhecer os termos de uso para entender o que as empresas vão fazer. Mas, de outro lado, Franklin, também é importante entender que muitas dessas hipóteses de fraude e tal, como foi o caso que o Cristiane narrou aqui para a gente, elas são decorrentes do próprio titular do dado, né? Que, desconhecendo a mecânica do funcionamento dessas ferramentas, às vezes, compartilha suas informações com fraudadores. Então, de um lado, os agentes de tratamento precisam adotar medidas de segurança da informação, mas também, de outro lado, nós, como consumidores, precisamos aprender a usar essas ferramentas digitais de forma adequada. Nesse sentido, eu volto ao tema educação digital, né? O Marco Civil da Internet, essa lei de 2014, fala da importância sobre educação digital. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi constituída em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dentre as suas atribuições, dentre as suas competências, uma delas é justamente a disseminar, né, conscientização sobre esse tema no Brasil. Inclusive, os diretores dessa autoridade já deram algumas entrevistas públicas e já falaram publicamente que eles têm a preocupação em disseminar essa cultura de educação no país, mas eu acho que é um ecossistema que são vários participantes, né? De um lado, as empresas que custodiam, que precisam adotar esses mecanismos para proteger os dados, de outro lado, o próprio poder público nos educando a respeito disso, e de outro lado, nós também, como titulares, usuários dessas ferramentas, entendendo como elas funcionam e tendo mais cautela no momento de compartilhar nossas informações. Cristiane? É, eu queria abordar, assim, alguns pontos. Eu acho que a primeira coisa é, olha, gente, eu sou psicóloga, eu faço terapia, e eu vou dizer que é uma coisa muito desagradável alguém roubar os seus dados e se passar por você, sabe? Tá lá, meus amigos fotografam, minha imagem, meu trabalho, minha voz, meu nome, tudo meu, com a foto de uma pessoa tentando se passar por mim e outro nome. Então, é uma coisa que mexe muito emocionalmente, a gente precisa saber disso. Então, não pode ser a responsabilidade só do usuário e só da vítima. As empresas têm que ter responsabilidade, sim. Eu vou dizer do meu caso, até o Joel perguntou para mim, eu falei para ele, quando eu contei para ele, falei, olha, claro que eu fiquei com medo, porque é claro que, no meu caso, parece que é uma intimidação. Ele falou, e como você vai lidar? Eu falei, eu estou lidando expondo. Então, todo dia eu vou no Twitter, exponho fotos, exponho provas e falo, e no meu Facebook, também com uma certa frequência. Eu lidei dessa forma, mas eu acho que, da mesma forma que não se deixar filmar, sim, é uma boa recomendação, mas isso é colocar a responsabilidade só na vítima. E a responsabilidade tem que ser de todos que fazem parte desse sistema relacional. Eu acho importante, por exemplo, eu queria muito que a doutora Camila falasse depois o que a gente pode sugerir no Congresso, porque eu estou em contato, eu entrei em contato com uma pessoa que está no Congresso Nacional, participando da elaboração dessas leis, porque, por exemplo, vou citar o meu exemplo, que é o que eu sei. O Instagram já sabe de que cidade foi roubada a minha conta, ele já sabe de que número de telefone foi roubada a minha conta, ele já sabe, portanto, que foi roubada. Mas se você vai lá, eu vou lá todo dia e denuncio que essa pessoa está se passando por mim. Como ela não alterou nada na minha conta, eles não acham nada errado na conta. Então, quer dizer, não tem uma logística rápida, porque eles já comunicaram para a polícia, qual o número que roubou a minha conta. Mas pela inteligência artificial deles, eu já fiz 17 denúncias, que é o número de dias que a minha conta está roubada. E a resposta vem para mim, ah, não tem nada de errado. Então, gostaria mesmo, Joel, em Franca, que vocês perguntassem para a doutora Carmila a esse respeito, né? O que a gente pode fazer para eles terem responsabilidade pelos dados que eles estão armazenando, armazenando, que na verdade nós estamos fornecendo o produto para eles existirem. É uma coisa muito interessante e sutil, né? A Carmila falou sobre isso. Eles conseguirem esses dados com a ajuda da gente. Eu citei o meu exemplo do dentista. Se ele não tivesse propondo o sorteio e tivesse falando qualquer outra coisa, eu também estaria com meus dados aí sendo roubados, porque ele é meu dentista e ele quer dialogar comigo. E, às vezes, a gente ajuda isso, né? Mas eu gostaria agora de estabelecer os cuidados para a gente preservar os nossos dados, Carmila, em relação também à liberdade de expressão. Vejam só, em fevereiro, o STF, o Supremo Tribunal Federal, rejeitou por nove votos a um a existência do direito ao esquecimento no Brasil. Na votação, os ministros entenderam que a criação desse instituto jurídico no país poderia botar em risco a liberdade de expressão. A avaliação predominante foi a de que a justiça não pode proibir um fato antigo de ser exposto ao público por respeito à privacidade e à intimidade da pessoa envolvida. O caso concreto debatido pelo plenário foi um recurso movido por os irmãos de Aida Cury. Ela foi assassinada em 1958, no século passado, no Rio de Janeiro. O episódio foi narrado no programa Linha Direta, na TV Globo. Ela exibiu, 50 anos depois, um episódio que reconstituiu o crime. Os familiares dela, que foi violentado e assassinado e cujo caso foi amplamente divulgado pela imprensa na época, eles pedem uma indenização ao canal de televisão. Camila, aí, onde entra os cuidados, a importância dos cuidados, preservar e a liberdade de expressão? Nesse caso, da decisão do Supremo, você concorda? Posso só voltar aqui ao ponto da Cristiane, que a Cristiane tocou num ponto fundamental e, Cristiane, é importante divulgar porque as pessoas não têm conhecimento disso. No Brasil, existe uma lei de 2014 chamada Marco Civil da Internet e essa lei prevê que essas empresas devem entregar esses dados que permitam a identificação dos usuários que pratiquem crime, neste caso específico de um provedor de aplicação como o Instagram, mediante uma ordem judicial. Então, mediante uma ordem judicial, é muito provável que no inquérito policial que está em trâmite que você já foi buscar os seus direitos, a autoridade policial vá buscar uma ordem judicial, uma autorização do juiz para que sejam entregues os IPs de quem fez esse roubo, vamos dizer assim, da tua conta e, a partir daí, identificar essa pessoa. O Marco Civil da Internet foi uma legislação muito importante e inovadora justamente por isso. Ela coloca esse usuário no centro e visa protegê-los. Infelizmente, Cristiane, o tempo da internet não é o tempo dos processos. Acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, garantir que essas respostas venham mais rápido. Aqui no Brasil, a justiça atarda e falha, né, Camila? Infelizmente, isso dizemos. Doutora Camila, mas só uma pergunta, eles têm que fornecer os dados de quem roubou, mas eles têm alguma obrigatoriedade de me devolver o meu conteúdo e a minha conta? Isso está previsto também na lei? O Marco Civil da Internet não entra nesse tipo de detalhe, Cristiane, mas você pode fazer esse tipo de requisição como titular do dado, fazer uma requisição formal ou até mesmo usar um advogado para fazer esse tipo de solicitação, né? Seja para tirar do ar momentaneamente a conta enquanto você não está no comando dessa conta e depois te devolver, uma vez que provavelmente vai ser tecnicamente comprovado que foi uma invasão. Voltando à tua pergunta aqui, Joel, a respeito de direito de esquecimento, posicionamento do STF, eu acho também importante a gente dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem como um dos seus principais fundamentos a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião e ela também exclui, né? Então, não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais quando esse tratamento de dados é realizado para fins exclusivamente jornalísticos, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em nenhum momento visa inibir a liberdade de expressão, pelo contrário, entende que isso é um dos princípios fundamentais, né? Um dos fundamentos da lei, inclusive exclui a aplicação desta legislação específica quando a gente está falando tratamento de dados pessoais para fins jornalísticos, justamente porque se entende que para a gente ter um Estado democrático de direito a gente precisa ter acesso à informação. E quando o caso é público, sobretudo quando o caso é público, né? Que já foi divulgado. Sim, com relação ao direito ao esquecimento, é importante a gente ter aí em perspectiva dois cenários, né? O primeiro cenário é de onde surgiu esse tipo de discussão e ele veio de um caso da Europa de um rapaz chamado Mário Costeja Gonzales, ele era um espanhol e ele percebeu que quando se pesquisava o nome dele no Google apareciam informações relacionadas a um imóvel que ele teve penhorado por conta de dívidas que ele teve há muitos anos atrás, né? E a ideia dele foi, poxa, a informação é correta, é verdadeira, realmente eu devia lá 15 anos atrás, mas quando vocês ainda aviculam isso fica parecendo que eu sou um devedor agora, né? E isso talvez seja relevante para a minha vida, mas não para toda a humanidade que está usando esse buscador. Foi daí que saiu esse direito ao esquecimento e na Europa se entendeu que sim, poderia ser desindexado mesmo que essa informação fosse correta e tal, porque não era algo relevante para toda a sociedade, era algo relevante somente para o senhor Gonzales. Aqui no Brasil, embora a gente está falando também de direito ao esquecimento, o caso é um pouco diferente, não é de buscador de internet, é o caso da Eida Cury, a Eida Cury foi uma mulher que nos anos 50 foi assassinada, ela era uma socialite, foi assassinada por alguns jovens na época, um crime que teve uma grande repercussão e esse caso foi reconstituído no programa de TV Linha Direta vinculado pela TV Globo em 2004 e a família ingressou com uma ação dizendo que toda vez que esse tema voltava à tona, eles sofriam com a questão da familiar que havia sido assassinada e o STF falou, olha, liberdade de expressão é fundamental para a democracia, essa informação é verídica, foi obtida por meios ilícitos e nesse caso eu não posso fazer prevalecer no caso concreto um direito ao esquecimento e impedir só em razão de passagem do tempo a divulgação de fatos ou dados que seriam verdadeiros pelos meios de comunicação então o STF entendeu que o direito ao esquecimento não era aplicável para este caso concreto mas os ministros ressaltaram muito que este tipo de análise precisa ser feita em caso a caso de acordo com o caso concreto então para esta situação concreta em específico não era o caso não valia o direito ao esquecimento o que se sobrepôs foi a liberdade de expressão para este caso concreto né Joel exatamente como disse você cada caso é um caso e deve ser discutido muito bem agora eu vou ver a nossa repórter a Isabela Alves que vai trazer as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor Olá Isabela seja bem-vinda Bom dia Joel bom dia Franklin bom dia as convidadas e ouvintes hoje eu trago as notícias mais acessadas no nosso portal a primeira delas é sobre uma menina chamada Érica de 12 anos que transformou um barraco de taipa em escola para crianças todos os materiais usados para construir a escolinha e os que são utilizados pelos alunos como as canetas e os cadernos vieram de um lixão da região que também é a fonte de renda da família da menina outra notícia é sobre uma menina de 7 anos que parou de comer e emagreceu 8 quilos por conta do bullying na escola as perseguições e xingamentos foram tão intensos que a menina emagreceu em apenas 6 meses indo de 20 quilos para 12 e para encerrar nós fizemos uma matéria especial sobre o líder dos Panteras Negras que foi morto pela polícia aos 21 anos conhecido como o Messias Negro o ativista Fred Hinton lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos a sua trajetória e assassinato foram retratados no filme Judas e o Messias Negro que foi indicado a 6 categorias no Oscar 2021 incluindo de melhor ator coadjuvante para o Daniel Caluia que o interpretou no filme essas são as notícias da semana mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo basta acessar o nosso portal observatóriotresetor.org.br Essa foi a repórter Isabela Alves que volta na próxima semana Obrigado Isa um abraço Muito bem Nós continuamos aqui com as nossas entrevistadas falando sobre liberdade de expressão Frank, você tem mais outra informação? Sim, tenho informação já Nós do Observatório Terceiro Setor nós estamos com um movimento uma campanha melhor dizendo que é o Observatório em Movimento O que é isso aí? É uma iniciativa que o Observatório teve de ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para discutirem e para darem dicas e informações de como nós podemos passar por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo da melhor forma possível e mais do que isso como que nós vamos também passar e viver depois dessa pandemia porque com certeza o mundo será diferente depois que essa pandemia passar Há que estar preparado para isso para se discutir para saber de que maneira nós podemos passar da melhor forma possível e eu convido a todos e a todas que acompanhar essas discussões do Observatório em Movimento através do nosso site www.observatório3setor.org.br o 3 é em numeral e também pelas nossas redes sociais no face facebook.com.br observatório3setor no instagram arroba observatório3setor e no youtube youtube.com observatório3setor o 3 sempre em numeral e eu queria aproveitar e lançar aqui uma questão para a Camila e para a Cristiane é bem verdade que nós não devemos de forma alguma acabar penalizando as vítimas mas eu queria lançar uma questão que é muito premente para os dias de hoje a questão da exposição em excesso nas redes essa exposição em excesso nas redes às vezes a pessoa tem uma questão até a Cristiane como psicóloga pode desenvolver dessa necessidade de querer se colocar isso não acaba digamos fragilizando a pessoa expondo a pessoa para sendo alvo fácil para esses malfeitores Cristiane eu queria só falar um pouquinho da última resposta da doutora Camila em pesquisa com humanos a gente tem que se comprometer no caso da gente causar sofrimento a gente oferecer apoio psicológico então eu acho que no caso dessa mulher que foi assassinada e a família pediu esquecimento eu acho que realmente precisa ser considerado o sofrimento que eles voltam a sentir com essa reconstituição de tudo isso a mesma coisa foto de pessoas mortas fotos dos corpos que enfim a informação pode ser dada mas não precisa expor tanto já falando também dessa pergunta do Frank ele está falando de se expor na internet e a própria pessoa mas eu estou falando de expor em outras pessoas então eu acho que por exemplo o programa linha direta poderia reconstituir o caso mas não precisaria falar o nome por exemplo poderia dizer que é um caso verídico mas não precisava falar o nome o sobrenome expor a família novamente tudo isso é uma ideia apenas a questão do Franklin eu vou linkar um pouco com o que a Camila falou antes de que no Brasil essas coisas de mulher pelada acaba tendo público e tudo mais eu acho que tem uma coisa ambígua né Franklin as pessoas não gostam disso mas acabam se expondo porque querem likes porque querem serem amadas acham que aquilo vai dar uma popularidade então eu acho muito perigoso realmente eu acho que eu pelo menos quando são fotos mais pessoais da minha família ou dos meus sobrinhos enfim coisas que são muito que expõem a minha vida eu boto no modo privado não é uma segurança total como a doutora Camila falou não existe isso mas as coisas públicas eu procuro colocar mais coisas que vão interessar as pessoas coisas de psicologia ou de história que tem interesse não a minha imagem ou enfim porque acho realmente que a gente fica exposto não acho que isso seja motivo para ataques até tem um artigo meu no próprio observatório em movimento sobre o caso do julgamento da Mariana Ferrer não acho que isso seja motivo mas eu acho sim que a gente deve se preservar coisas que tem o interesse para as pessoas não a nossa imagem se a gente mudou o cabelo não sei como botou uma roupa não sei como acho que não tem interesse antes de ouvir a Camila eu quero dar um recado para você você quer ficar informado sobre projetos causas sociais e direitos humanos siga o observatório terceiro setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo no instagram arroba observatório três setor no facebook facebook.com observatório três setor nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do youtube do observatório lá também você encontra lives, entrevistas e quadros como você sabia e você conhece que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade basta buscar por observatório três numeral setor agora nós vamos conferir o top 5 heróis ignorados pela história e agora começa o top 5 dos heróis brasileiros que ficaram fora dos livros de história do país em quinto lugar Sepete Arajú Sepete Arajú um dos muitos heróis indígenas que não são reconhecidos nos livros de história do Brasil Sepé foi um guerreiro indígena que liderou uma rebelião contra o tratado de Madri o tratado de Madri foi estabelecido entre portugueses e espanhóis o tratado determinou que Portugal iria ceder a região da colônia do sacramento em troca da seção do território dos sete povos das missões o povo de Sepé 50 mil indígenas seriam expulsos de suas terras os indígenas não aceitaram a proposta e tiveram apoio dos padres jesuítas a região riquingado foi disputada com armas espanhóis e portugueses se uniram contra os índios guaranis com armas de fogo a batalha foi um massacre de indígenas Sepé antes de ser morto com mais de 1.500 índios disse uma frase conhecida até hoje essa terra tem dono em quarto lugar João Cândido João Cândido se alistou na marinha com apenas 14 anos de idade o uso da chibata como castigo tinha sido abolido nos primeiros anos de regime republicano no Brasil mas continuava sendo aplicado cruelmente na marinha brasileira no continente de 90% de negros e mulatos centenas de marujos continuavam sendo castigados como no tempo da escravidão os marinhas insatisfeitos com a má alimentação e os castigos cruéis fizeram um movimento conhecido como a revolta da chibata João Cândido assumiu o controle e acabou com o montinho foi chamado pela imprensa como almirante negro o acordo seria o fim do castigo e a anistia dos rebelados mas o governo não cumpriu o acordo expulsou os marienes e prendeu João Cândido ele foi levado a masmorra onde morreu vários companheiros João Cândido chegou a ser internado como louco no hospital dos alienados João Cândido foi absolvido mas expulso da marinha depois da revolta de João Cândido a marinha aboliu os castigos cruéis mas João Cândido nunca foi reconhecido em terceiro lugar a juricaba a juricaba foi líder de uma das maiores guerras indígenas de resistência na Amazônia a ocupação portuguesa na floresta escravizava os índios e deslocava as tribos expulsando-os de suas terras a juricaba conseguiu salvar várias tribos montando esquema de segurança que dificultava deslocamento dos portugueses pelos rios e lacos mas infelizmente os colonizadores conseguiram organizar uma grande vestida contra a juricaba foram mais de 300 malocas incendiadas 15 mil indígenas mortos incluindo mulheres, crianças e idosos a juricaba a juricaba viu sua tribo inteira ser massacrada a juricaba foi preso para ser vendido como escravo durante a viagem concorrente se atirou no rio preferindo a morte do que virar escravo dos portugueses e foi mais um herói brasileiro que ficou fora dos livros de história do Brasil em segundo lugar, Luiz Gama Luiz Gama era filho de homem branco e uma mulher negra escrava e foi vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos de idade em Salvador conseguiu se alfabetizar aos 17 anos e na justiça também conseguiu sua liberdade tornou-se advogado e ao longo da sua carreira libertou mais de 500 escravos é conhecido como um dos maiores abolicionistas do Brasil mas infelizmente está fora dos livros de história do país em primeiro lugar, Dragão do Mar Francisco José do Nascimento conhecido como Chico Matilde, o Dragão do Mar era um jangadeiro e abolicionista que conseguiu com seu movimento fazer o Ceará abolir a escravidão quatro anos antes que o Brasil com a Lei Áurea Francisco era chefe dos jangadeiros em 1881 e convenceu os colegas jangadeiros a se recusarem a transportar para navios negreiros os escravos vendidos para o sul do Brasil a atitude levou o fim da escravidão no Ceará Dragão do Mar virou símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil e foi homenageado posteriormente pelo governo do Ceará com seu nome dado ao Centro Dragão do Mar Arte e Cultura E a história completa de todos os heróis citados aqui está no nosso quadro Você Conhece no nosso canal do Youtube Aproveita e se inscreve Toda semana tem novidade e curiosidade Até o próximo Top 5 Muito bem Eu quero antes que a Camila responda a questão do Franklin Dizer para vocês que o tempo passou rápido Nós temos só mais 10 minutos Mas eu quero dar uma informação aqui, Camila, que eu reputo que é essencial Uma ação de Natal no último ano mostrou a amplitude do roubo de dados O Shopping Recife, localizado em Boa Viagem, lá em Pernambuco Criou um cartão de Natal interativo em que os pais enviavam fotos dos filhos E o sistema montava um vídeo customizado Contudo, para gerar um vídeo customizado É preciso mudar, além da foto da criança Dados dos pais e dela própria Inclusive seus interesses A política de privacidade que regula a maneira como a empresa trata e armazena os dados Ela sequer está disponível na página inicial do Shopping Para ter acesso a ela, é preciso integrar as informações antes O que contraria a Lei Geral de Proteção de Dados Que prevê o consentimento inequívoco sobre o uso dos dados Além disso, os termos de uso dizem que o Shopping pode coletar Além das informações que os pais preenchem Também registros de acesso e geolocalização E que os dados podem ser processados por empresas ligadas ao Shopping Os pais nada sabiam As informações foram denunciadas pela Intercept Brasil Está aí essa informação Camila, eu quero que você responda rapidamente a questão do Frank Quem decide se expor seus dados De uma maneira exagerada nas redes sociais Essa coisa dos shoppings que fazem promoções E aí, no caso, um chamariz com criança Quem não quer colocar foto dos filhos lá e no fim, seus dados estão indo Você não sabe para onde Já estamos há cinco minutos, Joel Enfim, enfim, Camila, responda isso em 30 segundos cada hora Para colocar as suas conclusões finais Você da Cristiane Bom, antes de responder, precisa ter um ranking das heroínas brasileiras, hein, gente Serão cinco heróis Semana passada Heroínas, maravilhoso Semana passada Então você sai, vou procurar Lembramos da semana passada Que me deu na cabeça hoje A Zuzu Rangel Que foi morta na defesa do filho Do filho A Zuzu Rangel Maravilhoso Tivemos a Marielle Marielle Franco Ótima E eu não sei se você lembra das outras três, Franklin Eu não estou lembrado, não Mas fizemos isso duas semanas em seguida Aliás, esse é o mês internacional da mulher A presença de vocês duas aqui Está para a gente registrar a opinião da mulher Que é fundamental para a gente mudar essa realidade da sociedade brasileira Meu pleito já foi atendido e está superado Vou acessar para conhecer as heroínas brasileiras Eu diria, Franklin Que a gente precisa adotar uma premissa básica Que é Quem precisa conhecer a nossa informação É um princípio de segurança da informação Que é baseado na ideia Need to know Quem precisa conhecer A gente precisa saber que Grande parte das fraudes são ocasionadas por engenharia social Que são informações que nós mesmos deixamos públicas na rede Dito isso, vou contar um caso pequenininho Que vai fazer todo sentido aqui Teve um rapaz Rapidíssimo Teve um caso de um rapaz norte-americano Que ele publicou no Twitter dele Que ele estava muito feliz Que ele ia viajar com toda a família de férias E quando ele voltou a casa dele tinha sido assaltada Quem precisava saber que ele ia viajar? Será que todas as pessoas no Twitter? Ou será que só talvez os colegas de trabalho precisavam cobrir ele? Ou talvez a mãe dele Que não ia conseguir contatá-lo enquanto ele estava de férias? Então a ideia é Vamos publicar aquilo que as pessoas precisam saber Mas aquilo que as pessoas não precisam saber da nossa vida A gente evita a publicação Em linhas gerais é isso Muito bem, Thay Eu quero agora as conclusões das nossas duas convidadas Agradecendo a vocês pelo programa Sinto que não deu para conversar sobre tudo Mas como você é uma especialista no assunto Em 30 segundos você pode resumir O que mais importante a gente precisa saber Para preservar nossos dados E a gente não cair numa situação como a da Cristiane Camila Perfeito Lembrando você, Camila Que um banco de dados de 8 milhões de brasileiros Pode ser comprado aí Nas redes sociais Por 320 dólares Eles estão oferecendo Eu acho que é importante a gente ter esta ideia Este conceito De que segurança não é sobre o ambiente físico É também para o ambiente digital Então a gente conhecer com quem a gente compartilha Em especial conhecer os termos de uso das plataformas Que a gente está utilizando Para saber efetivamente O que estamos fazendo com as nossas informações Já que na sociedade da informação Muitas vezes a gente não paga os serviços E os produtos em dinheiro Mas paga com os nossos dados Muito bem Lembrando que o país foi campeão em vazamento de dados Aqui na época da pandemia Ele supera qualquer outro país do mundo Cristiane Em 30 segundos Suas conclusões finais O que você queria dizer Só vou agradecer a vocês Foi ótimo estar aqui com vocês três E foi bom saber dessa informação Que a doutora Camila falou Quer dizer que as empresas Não têm essa obrigatoriedade De devolver os nossos dados Então acho que é uma coisa que pode ser acrescentada na lei E essa mesma premissa Ela falou mais ou menos em outras palavras O que eu falei Mostrar só o que interessa Só o que é importante para o público Muito bem Lembrando que o brasileiro não sabe Proteger seus dados Porque não tem uma cultura de informação Eu acho que o desafio é da informação Não é isso, Camila? Perfeito Estou de pleno acordo, Joel E conhecer esses termos de uso Que são enormes Também acho que poderíamos ter alguma coisa aí Nesse sentido A nossa legislação já prevê Que eles sejam diretos Objetivos Com certeza Vocês voltarão outro dia Você, Camila Para a gente contar um pouco Você contar para os nossos ouvintes Os seus conhecimentos A respeito Desse assunto importante Sobretudo Nesses tempos de pandemia O Observatório na Brasília Atual Está terminando Agradeço a presença De Camila do Vale de Mênia Advogada e professora em Direito Digital Cristiano Jardim Que é historiadora e psicóloga Licenciada no Brasil e em Portugal Esse programa foi produzido Pela equipe do Observatório Do Terceiro Setor Na próxima terça-feira Você acompanha o nosso programa Brasil Cidadão Sempre com assuntos importantes Da atualidade Antes de fechar o programa Um abraço, Franklin Até o próximo programa Um abraço, até o próximo E nós ficamos por aqui Sempre na luta Por uma sociedade mais justa Solidária Sustentável E tolerante Até o próximo programa Obrigada, Zé Até, obrigada Você ouviu na Brasil Atual Mais uma edição Do Observatório do Terceiro Setor Sempre na luta Por uma sociedade mais justa Solidária Sustentável E tolerante Observatório do Terceiro Setor O olhar da cidadania 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 A CIDADE NO BRASIL